muito obrigado muito obrigado a todos é uma grande honra estar a apresentar e como um aspecto básico do programa eu não estou a ver o eu queria lhes dar uma ideia geral da informação sobre o programa a África isso tudo começou por causa do reconhecimento crescente e de mudanças dramáticas sobre o crime organizado transnacional em África em geral o continente teve mais crescimento estabilidade econômica mas essas circunstâncias também infelizmente contribuíram a atividade criminal e os desafios ocorrem não só para a África mas a região toda e temos que ter respostas mais de longo prazo temos duas dois objetivos principais o primeiro é criar conhecimento e prover análise baseado em evidências que esperamos possam informar política e reforçar as nossas respostas e receber assim também criar habilidades e capacidades entre profissionais como os senhores para combater o crime organizado ter um impacto os nossos grandes como parte dos nossos esforços foi criação do índice e o investimento multidimensional contra o crime organizado próximo slide por favor primeiro pergunta que deveríamos nos perguntar é por que medir o crime organizado ao mensurá-lo estamos tomando o primeiro passo ao combatê-lo como nós podemos ver aqui o propósito do índice é prover uma discussão construtiva a priorização de políticas baseado numa avaliação de múltiplas facetas também queremos cautelizar esforços e também guiar esforços contra o crime organizado isso não só se aplica à justiça criminal e à segurança mas também abordar o fenômeno do ponto de vista socioeconômico e que com essa ferramenta possamos oferecer os meios de mesurar eficácia dessas intervenções e promover pesquisa com base em evidência esperamos que o índice também prove alguma ideia sobre as tendências nacionais da região e futuras edições da ferramenta tenham funções mais aprimoradas com isso sabemos que isso é o índice e devemos levar em conta as suas limitações os números podem nos revelar informação limitada mas isso forma uma base porém para a pesquisa futura próxima dispositiva essa estrutura geral do INSEE 54 países tem duas pontuações aqui em cima temos os países que têm a sua pontuação de criminalidade composto de dois componentes atores e mercados criminais ambos são pontuados de uma escala de 1 a 10 um representando o melhor por exemplo o mercado criminal não existe nesse caso o 10 sendo o pior dos casos em que há um grupo o mercado tão presente que nenhum aspecto da sociedade não é atingido o país também tem pontuação quanto a sua resiliência resiliência é composta de 12 12 marcos de resiliência cada um dos quais é pontuado de 1 a 10 ao contrário é que 1 é o pior sendo que a medida de resiliência não existe ao contrário 10 seria a situação melhor em que não só existe mas extremamente eficaz no sentido de responder a uma situação de crime organizado e vemos aqui que são visualizados países com a pirâmide de criminalidade é o que observaríamos no website onde temos aqui a mensuração da pontuação com base em que nós vemos a pontuação de mais elevado para o mais baixo essa parede e os pilares azuis aqui é que determina a resiliência do país quanto mais alta a parede mais resiliência quanto mais baixo menos resiliência eu espero que possam ver ali em cima não é tão pequeno temos diferentes exemplos alguns com paredes mais altas outros com os mais baixos em termos de resiliência ao crime próximo slide agora focando na pontuação de criminalidade nós estamos vendo dez mercados distintos resumidos aqui de tráfico a armas a meio ambiente drogas estamos avaliando os mercados quer dizer isso nós estamos avaliando dois aspectos em cada um desses mercados primeiro o volume o valor o impacto monetário e depois o alcance o que são os impactos não monetários aquilo que descrevemos como o grau de penetração de qualquer atividade relacionada ao mercado criminal produção transporte utilização número de vítimas localidade dos mercados do ponto até o qual a violência se envolve a realização da atividade criminal e as chances do commodity que eles estão nesse caso tentando comprando os mercados criminais representam um componente da pontuação temos aqui os atores os casos dos atores o que estamos a estudar são dois aspectos o grau de estrutura do grupo criminal e o ponto até o qual há controle e influência por parte desse grupo o INSE menciona quatro tipologias reconhecendo que nem todos os atores cabem de maneira justa em cada categoria primeiro os grupos tipo máfia são grupos com nomes conhecidos com uma liderança definida mais provável de controlar território e agem com violência e tem uma certa legitimidade segundo as redes criminais são mais espalhados terceiro os atores embutidos nos estados que funcionam dentro no tecido do estado finalmente os atores estrangeiros criminais que operam fora dos seus países como nós podemos observar aqui há vários fatores para avaliar esses atores dependendo do contexto do país mas qualquer um de vários fatores quando nós consideramos a sua influência eu falei sobre vários aspectos da pontuação de criminalidade também a pontuação de resiliência é composto de 12 indicadores 12 marcos ilustrados aqui pelo índice resiliência e eficácia é avaliado para avaliar o nível até o qual o estado tem criado um marco possível para combater esses problemas nós damos um país não daríamos um marco mais baixo em termos de vida silvestre se eles não têm muita vida silvestre primeiro nós vemos se o país tem métodos de resiliência implementados e até que ponto eles podem implementá-lo isso é outro aspecto da pontuação eu dei uma ideia geral da estrutura do índice e queria também dar-lhes uma estrutura da nossa metodologia começando lá em cima no processo nós temos os nossos pesquisadores que fazem uma revisão das publicações extensivas para criar um perfil de cada país e em cada um tem três componentes de mercados atores e resiliência quando são criados esses perfis são pontuados por espíritos por especialistas que fazem três coisas ao estudarem esses perfis primeiro eles vão pontuar cada componente conforme a pontuação de um a dez e rastreiam essa informação para poderem justificá-la depois eles precisam indicar um nível de confiança na pontuação para indicarem até que ponto eles confiam em suas conclusões e precisamos encontrar é impossível encontrar um especialista que entenda 100% sobre todos os aspectos mas isso faz parte do nosso esforço controlando esses dados internos e externos nós tentamos verificar esses especialistas que fazem o mesmo que especialistas internos eles estudam o perfil do país e justificam seus dados e entram as suas próprias opiniões quando for possível paralelo a esses especialistas de cada país nós também realizamos a pontuação temática isso até se importa os especialistas consideram cada país em si com a pontuação temática que cada país tem um certo mercado criminal eles estudam todo o mercado o índice é uma ferramenta criminal ou com a pontuação temática em relação com outro por exemplo o país pode ter uma pontuação de 8 para o contrabando humano mas pode ser 6 em relação a outros países uma pontuação em seus próprios termos e outra em comparação com outros todos os especialistas as opiniões são consolidadas em uma revisão final regional e esses especialistas regionais não são necessariamente da área de criminologia podem ser economistas sociólogos e o seu trabalho é fazer a revisão final de todas as pontuações e fazer sentido daquilo daquelas pontuações no sentido mais amplo regional em geral esse nosso trabalho e ao longo de todo o nosso trabalho e para evitar essas vieses nós teremos todos os peritos tendo o mesmo tipo de diretrizes que inclui as perguntas as questões e para termos a certeza que existe consistência na avaliação no país então nós tendo uma uma compreensão mais ampla da metodologia então aqui estão as descobertas foram publicadas em 2019 dessa situação olhando para a criminalidade de uma forma geral os vários mercados os vários países onde vocês têm em amarelo são os países de referência e que foi não foi publicado parte dessa informação por conta de contexto é importante nessas classificações que os países que têm o mercado interno terão uma classificação mais alta que só tenha um ou dois aspectos desse mercado agora não é importante se focar em um país mas sim no contexto de cada país mesmo países que têm mercado limitado nós temos também os criminosos e onde existe uma alta criminalidade então claro que isso vai influenciar a classificação próximo slide por favor então essa classificação aqui em termos de mercados vocês podem ver os outros que vai até 10 a questão do tráfico humano foi o mais alto e cocaína foi um dos mais baixos com 3.40 aqui uma outra forma de nós olharmos essas classificações como o índice demonstrou pode-se ver claramente por exemplo se vocês olhem para os vários mercados que têm uma classificação mais alta vocês podem ver com a cor mais escura em todo o continente tanto a Quênia a Tanzânia o pessoal do lado oriental eles têm as classificações mais altas por outro lado em termos de tráfico tráfico humano apesar de todo o continente ser afetado os que têm as cores mais fortes são os do centro do continente então olhando para os atores nessa questão da classificação e da sua criminalidade e tem uma conexão muito forte com os mercados e pode-se ver claramente aqui nessa tabela aqui nós temos os vários tipos de atores os que estão incluídos com o Estado são os mais comuns e pode-se ver que isso acontece em todos os países do continente eles têm uma uma influência bastante nefasta em toda a sociedade aqui onde se vê embaixo a questão dos atores que são os mais baixos e são 18 países que têm a classificação de um são 18 países nesses círculos você pode ver os países que foram a classificados próximo slide em termos de resiliência os países africanos estão nas cores cinza e se pode ver o índice de cada país a questão é claro de acordo com o perfil de cada país aqui é uma questão da resiliência nenhum deles nenhum dos países teve uma média acima de cinco aqui é um problema para o crime organizado em todos o continente e isso foi agrupado de uma forma diferente de forma que quando se tem uma orientação legal e também se considera aqui as leis nacionais e em termos da resiliência ela aumenta também a força das várias medidas se comparadas com outros países e finalmente existe uma ênfase pouco clara nas medidas de proteção então você vê embaixo onde tem as médias mais baixas onde se tem prevenção também então em termos de criminalidade e resiliência é só uma parte da história então com essa análise em qualquer comparação em qualquer análise os estados têm suas vulnerabilidades inerentes que afetam assim por exemplo um país que tem muitas fronteiras terrestres será mais influenciado nesse sentido e terá então de uma forma nacional uma taxa mais alta é importante observar que essa análise criminal quando é feita em todo continente ou regional então nós podemos aqui nesse gráfico ver os países com alta resiliência e baixa resiliência e vocês viram que existe um aglomerado que mostra a resiliência total na África como sendo baixa então se pode ver a relação entre a resiliência baixa e a taxa de criminalidade e houve também 20 países que uma citação mais precária onde tem alto crime e baixa resiliência nesses países estão numa situação que a mais desejável é que você tenha baixa criminalidade alta resiliência que é claro está em verde e só tem três países a Nigéria e a África do Sul que tem alta criminalidade mas alta resiliência também é uma situação interessante então se nós olharmos para as implicações desses resultados com esses três países que eu mencionei África do Sul e Nigéria os países que tem uma alta resiliência e alta criminalidade por quanto talvez se não houvesse esse tipo de coisa a questão da organização criminosa seria muito pior então nessas medidas de resiliência do governo nós temos os países e suas situações nós temos que buscar novas aportagens para aumentar a resiliência e do outro lado nos grupos de baixas resiliências de alta criminalidade que infelizmente vocês veem que representam uma alta parte do continente esses países precisam primeiro identificar as várias situações e tentar ajustar a sua realidade e também a outra coisa é olhar para o que aconteceu com outros países nesse índice e buscar outras abordagens para responder a esse problema certamente que não é fácil e depende muito do contexto do país países também de alta resiliência e baixa criminalidade são países que acham que não precisam fazer nada mas isso não é verdade eles eles têm de ter uma olhada muito séria com a relação dos mercados que pode afetar isso e também as influências regionais e também uma margem de mudar a dinâmica do crime organizado e finalmente o nosso último grupo de baixa resiliência mas também de baixa criminalidade nós precisamos desenvolver respostas e também novamente o crime organizado está sempre se desenvolvendo e não há garantia que não aumentará no futuro então para os países que estão nessa situação a ênfase é em prevenção é o que seria mais importante aqui em termos das implicações desses resultados desses atores criminais especialmente aqueles ligados aos estados que têm baixa resiliência sem duas possibilidades primeiro que você tenha medidas de resiliência e também tentar interromper a atividade desses atores criminosos também há que se considerar os vários obstáculos em termos das orientações dessas medidas e em termos de toda a implicação nós descobrimos que há duas abordagens bastante amplas de respostas medidas de resiliência já estejam implementadas e terceiro as respostas para o crime organizado devem ser flexíveis para poder enfrentar esse problema aqui são nossas conclusões algumas delas então ter valor e nós termos datas e que seja baseada em evidências por conta da resiliência e dos índices também a vontade política e uma boa liderança tem seus impactos mas e também as respostas eficazes elas exigem uma boa governação e o Estado de direito e finalmente as fontes de resiliência podem ver tanto do Estado como também de vários outros atores não Estado não estatais e nós estamos trabalhando nesse índice mas para nós especificamente nós poderemos ver essas tendências no próximo ano então com isso muito obrigado então Obrigado.